Amém? Shalom, shalom! Shalom, shalom! Queridos, eu quero convidar vocês para os dias 26 e 27, lá na base do Comando Agui em Curitiba, vai ter um treinamento de sinais, de guerra de ataque, mas queridos, principalmente, vai ter de surpresa um vaso de Deus, muito usado em revelação, tá bem? A qual ele vai estar nos instruindo em como usar a donna da palavra de conhecimento, revelação, profecia, tá? Então é algo de surpresa para você também. Então, vem, tem apenas algumas inscrições e você é o nosso convidado. Amém, apóstolo? Amém! Vai ser forte, vai ter encontro de Deus a noite, irmão? Amém! Amém! Vem, caminhar! Vem, caminhar! Vem, caminhar! Vem, caminhar! Vem, caminhar!